Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma expressão numérica com frações. Eu também vou deixar um exercício aqui, uma outra expressão numérica, que eu já resolvi, gravei um vídeo e publiquei no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Vamos lá! Vamos começar a brincadeira. A gente tem aqui essa linda expressão numérica e nós desejamos calcular o seu valor. Como sempre, eu vou começar dando atenção para as expressões que aparecem mais internamente. Por exemplo, aqui eu tenho colchetes e dentro dos colchetes eu tenho esses parênteses e tenho essa adição de frações aqui. É ela que eu vou realizar primeiro. Acompanhe, eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu coloco só o resultado lá. A gente tem 1 meio mais 5 sétimos. Como os termos dessas frações são pequenos, a gente pode fazer essa adição utilizando a técnica rápida. Acompanhe! Eu vou multiplicar 2 vezes 7, cujo resultado é 14. Eu escrevo bem aqui. Agora, eu vou multiplicar 1 vezes 7, cujo resultado é ainda 7. Eu escrevo aqui. Estamos fazendo uma adição de frações. Meu próximo passo vai ser multiplicar 2 vezes 5, cujo resultado é 10. É isso que eu escrevo bem aqui. Ótimo! Agora, eu vou repetir o denominador, que é 14. E 7 mais 10 é 17. É isso que eu escrevo bem aqui. Então, o nosso resultado de 1 meio mais 5 sétimos é 17 quatorzeavos. É isso que eu vou escrever no lugar desses parênteses aqui. Acompanhe! Aqui está. Agora, eu vou repetir aqui o restante. Então, repeti tudo aqui até o 180. E agora, eu vou parar um pouco, porque eu vou resolver essa expressão que aparece dentro desses parênteses aqui. Se você tem alguma experiência com frações, você sabe que essa subtração de frações é muito fácil, porque as frações já têm denominadores iguais. Então, basta repetir o denominador, que é 5, e fazer a continha com os numeradores. 16 menos 1 é igual a 15. Então, o resultado é 15 quintos. Essa é uma fração aparente, porque o numerador 15 é divisível pelo denominador 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, o resultado dessa expressão aqui, entre parênteses, é igual a 3. Então, eu vou escrever aqui 3, que é o resultado dessa expressão, elevado a 3. Veja, ótimo. E o restante eu vou apenas repetir. Então, veja que eu comecei calculando essas expressões no interior dos parênteses, né? Como eu calculei o valor delas, eu não precisei mais colocar os parênteses. Todo o restante da expressão eu apenas repeti. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Para continuar naturalmente, agora eu vou dar atenção para a expressão que aparece no interior dos colchetes. Eu tenho aqui 17 quatorzeavos vezes 28. Eu vou calcular aqui no cantinho. Eu poderia multiplicar 17 vezes 28, pegar o resultado e dividir por 14. Mas isso daria muito trabalho. Fica mais fácil dividir 28 por 14. Perceba que 28 é o dobro de 14. Eu posso fazer isso. 28 dividido por 14 é igual a 2. Então, a única continha que eu preciso fazer é 17 vezes 2, cujo resultado é 34. Então, 17 quatorzeavos vezes 28 é igual a 34. É isso que eu vou escrever bem aqui. Como esse já é o resultado da expressão entre colchetes, eu não vou mais precisar escrever os colchetes. Acompanhe. Porém, é claro que eu ainda vou precisar escrever o expoente, que é 2. E vamos em frente. Eu vou repetir essa parcela aqui. E para seguir em frente, eu vou calcular o valor de cada uma dessas potências. Eu vou começar por 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 corresponde a uma multiplicação com três fatores repetidos. É o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3. Veja que 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Então, 3 elevado a 3, ou seja, 3³ é igual a 27. É isso que eu vou anotar bem aqui. Ótimo! E vamos em frente. Meu próximo passo será calcular o valor dessa potência. Temos aqui 25 elevado a 2. 25 elevado a 2 corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 25 vezes 25. Fazendo a continha com muita calma e paciência, você vai ver que 25 vezes 25 é igual a 625. É isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza! Estamos quase terminando. Eu vou dar atenção agora para essa outra potência. Temos aqui 34 elevado a 2. 34 elevado a 2 corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 34 vezes 34. Fazendo a multiplicação com calma, você vai ver que o resultado é 1.156. Se você precisar, verifique. Ótimo! Para ganhar tempo, eu já adicionei essas parcelas aqui e observei que o resultado é 832. E falta só mais um passo para a gente concluir o problema. 1.156 mais 832 é igual a 1.988. Então, nós calculamos o valor da expressão numérica. 1.988 também foi o ano do meu nascimento. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho